Chegamos ao final de mais um programa O Povo na TV, voltando amanhã às 7h15 da noite, você agora fica com a SPT Brasil. Lembre-se, se possível fique em casa, claro né, usa máscara e vamos viver. Viva! Super beijo, fica com Deus. Tchau! TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar